Hoje não vivemos mais sem a prisão. A sociedade foi formatada para esse modelo de inibição de certas condutas, aquelas que são mais agressivas ao seio social. De modo que uma nova abordagem a respeito disso, humanizando, tornando o cárcere alternativo para casos extremos, só podem partir de políticas públicas de segurança. A política criminal, a criminologia, o direito penal, são ferramentas para serem utilizadas nesse mecanismo que, acredito eu, deva nos próximos 100 anos ser completamente alterado. Veja, a pena de prisão é um mecanismo que vem sendo utilizado há 250 anos. Nós utilizamos a prisão há 250 anos, mais ou menos. E os resultados estão aí. Ressocializações são tentativas de uma nova visão a respeito dela. E esse projeto das UPS é uma alternativa. Isso quer dizer que é um sintoma de que o Estado está se movimentando nesse sentido. E não pode haver outra tratativa senão por parte do Estado, buscando o melhor caminho para esses apenados, e jamais fugindo do respeito à dignidade, que é a nossa grande alternativa que a Constituição Federal trouxe para a população de uma maneira geral.